a Santo André, em São Paulo, Rádio ABC 1570 AM e quem fala conosco é Leandro Amaral. Bom dia, Leandro. Bom dia, bom dia, secretário Henrique Paiva. Secretário, quais são as maiores dificuldades para a atualização cadastral desses beneficiários do Bolsa Família? Eu diria que as maiores dificuldades, aliás, muito bom dia primeiro, Leandro, bom dia aos ouvintes da Rádio ABC, eu diria, Leandro, que as principais dificuldades são as dificuldades de chegar ao beneficiário com a informação, nós fazemos isso das mais variadas maneiras, é enviada uma comunicação para a família, quando a família tenta ou saca o benefício ao longo do ano em que ela está fazendo revisão cadastral, é emitido um papelzinho, um comprovante de saque da família, vem com um aviso. Agora, muitas vezes nós estamos falando isso de famílias que são extremamente pobres, algumas das quais o pai ou a mãe não sabem ler, então é uma dificuldade muito grande. Nós fazemos isso ao longo do ano, numa série de entrevistas, procuramos acessar os meios de imprensa, fazemos uma campanha publicitária para que a família atualize as informações cadastrais, enfim, é um esforço contínuo, nós também estamos aumentando o apoio que nós damos às prefeituras, os recursos do índice de gestão descentralizada, que é um índice que é o mesmo, ele mede o desempenho da prefeitura na gestão do Bolsa Família. E com base no desempenho, faz uma transferência de recursos para os municípios, nós aumentamos substantivamente esses recursos transferidos. Então, no ano passado, esses recursos transferidos por meio do IGD, o índice de gestão descentralizada, somaram para todo o país 308 milhões. Esse ano, o aumento foi de 80%. Nós vamos transferir 560 milhões. E com isso, a gente está tentando fazer com que, primeiro, as prefeituras tenham uma capacidade muito grande para chegar nessas famílias e, segundo, que essas famílias sejam atingidas por essa comunicação, seja por meio de campanhas televisivas, seja por meio de carros de som que nós utilizamos esse ano, pela rádio, que é muito importante, a rádio chega nessas famílias. Então, nós estamos fazendo um esforço muito grande. São Paulo, especificamente, o estado de São Paulo, vai ter um trabalho muito grande desse ano. 102 mil famílias tiveram benefício bloqueado. É um dos estados que teve o maior número de bloqueios e vai ter que ser feito, então, um esforço muito grande dos municípios do estado de São Paulo, no sentido de não deixar com que esses benefícios sejam cancelados. Eventualmente, no meio desses benefícios bloqueados, existem famílias que já não estão no perfil do programa, que podem não ter interesse em continuar no programa, os benefícios são cancelados, mas existem muitas famílias que têm, sim, necessidade do benefício e que precisam, então, ter as informações cadastrais atualizadas para que o benefício não seja cancelado na folha de março. Leandro, mais uma questão? Secretário, o senhor disse agora há pouco em aperfeiçoamento do programa Bolsa Família. Quais ações e intervenções do governo federal, nesse sentido, podem ser vislumbradas para este ano de 2012? Então, Leandro, na verdade, nós fizemos uma série de modificações no programa no ano passado. Primeiro, nós mudamos a maneira como nós fizemos o reajuste do benefício. Normalmente, o reajuste do benefício era um reajuste linear, ou seja, benefício básico, benefício variável para as crianças de 0 a 15. E o benefício para os jovens de 16 a 17 recebia um aumento linear. Dessa vez, nós enfatizamos o aumento no benefício de 0 a 15 anos, que é o benefício que atinge a população que tem maior taxa de pobreza no Brasil. Nós também criamos alguns benefícios, na verdade, nós implementamos alguns benefícios que estavam previstos já na legislação dos programas, mas que não haviam sido implementados até então. que é o benefício variável para a gestante e o benefício variável para a nutriz. Na verdade, esses benefícios se voltam para uma situação ou para tentar apoiar a família no momento de maior dificuldade. Nós sabemos que se a criança não tem acesso à alimentação adequada durante a gestação ou entre os seis primeiros meses de vida, nada mais do que você fizer vai salvar a vida dessa criança. O desenvolvimento intelectual dela está comprometido e provavelmente físico, está comprometido para o resto da vida. Então, nós implementamos os benefícios da gestante e da nutriz. São benefícios que vão dar o apoio a essa primeira infância. O valor do benefício é de R$ 32,00. Então, a gestante recebe esse benefício durante nove meses e, depois, ao registrar o nascimento da criança no cadastro único, recebe durante mais seis meses esse apoio adicional. Ou seja, ela vai receber, na verdade, para essa criança, dois benefícios. O benefício da criança e o benefício da nutriz. Então, é um benefício, por assim dizer, dobrado nos seis primeiros meses de vida para apoio a essa criança. Eu gostaria de chamar a atenção para uma... Nós fizemos outras modificações ao longo do ano passado, mas uma modificação foi muito importante. Nós colocamos muita ênfase na pactuação com os governos do Estado. E São Paulo é um dos exemplos dessa pactuação. São Paulo vai fechar o intervalo que existe entre a renda dessas famílias e a linha de extrema pobreza. São Paulo vai começar a implementar o benefício agora em abril ou maio. E, ao longo desses próximos anos, o governo do Estado vai expandir o programa para todas as cidades do Estado, de maneira a chegar a 2014, fazendo com que nenhuma família receba menos do que R$ 70,00 per capita, que é a linha de extrema pobreza. Para finalizar, uma última modificação que nós fizemos no programa foi o aumento do número de benefícios variáveis de três para cinco, o número máximo que cada família podia receber. Antes, a família podia receber até três benefícios variáveis. Agora, ela passou a poder receber até cinco benefícios variáveis. Ou seja, famílias que são maiores e tendem a estar em situação de maior pobreza, elas recebem até cinco benefícios variáveis e, portanto, têm maior condição de enfrentar a extrema pobreza. Ao longo desse ano, só para finalizar, Max, ao longo desse ano, nós vamos acompanhar essas mudanças, então, é porque o Leandro perguntou se nós iríamos fazer alguma mudança esse ano. Nós vamos acompanhar essas mudanças, ver o que está acontecendo, verificar como a implementação está sendo feita, acompanhar as pactuações com os Estados, que são pactuações muito importantes. São Paulo tem condição real de chegar a 2014 com a extrema pobreza. é erradicada, é para isso que nós estamos trabalhando. E, se for necessário fazer novas modificações e aperfeiçoamentos do programa, elas serão feitas no final desse ano ou no início do ano que vem.